Salve pessoal, eu sou Marcelo Dadian, VP de Parcerias Estratégicas e Relações Institucionais Setoriais aqui do Grupo OLX. Estamos aqui no Conecta, comemorando 10 anos de Conecta, Conecta 2024. Tenho o prazer de receber o Eudoxus, da incorporadora Alphahilt. Tudo bem, Eudoxus? Tudo bem, prazer estar aqui. Estou impressionado. Qual que é a... Aproveitando que você falou que está impressionado, qual que é a tua sensação aqui estando no Conecta? Eu sei que não é o primeiro que você vem. Conta aqui pra gente o... Olha, Dadian, já venho há alguns anos e esse ano teve uma impressão muito diferente. Acho que o astral está muito bom, está melhor do que os outros anos. Acho que vocês investiram muito na questão do design. Eu sou uma pessoa muito visual. Achei que ficou incrível, ficou mais acolhedor. Então, apesar de ter o mesmo número de pessoas e ter essa movimentação que é incrível aqui, a energia está bem diferente, melhor ainda, cada dia melhor. Vocês estão de parabéns. É difícil fazer isso. Já é bom e vocês ainda conseguem melhorar. É fantástico. Obrigado aí pelo feedback. A gente está sentindo isso no geral, né? A gente está sentindo ter uma energia diferente esse ano. Acho que as pessoas estão comentando bastante isso. Isso é muito legal. A gente acabou de fazer um painel, né? Só lembrando, todas as palestras do Conecta Imóvel ficam disponíveis aí durante um ano no Sales Academy. Então, quem não teve oportunidade de ver, pode rever. Tem várias que eu quero rever. Eu perdi várias ao mesmo tempo. Aqui é uma loucura. A gente fica até perdido. E a gente falou sobre gerações, né? Hoje, no mundo, existem quatro gerações que estão consumindo ao mesmo tempo ou trabalhando ao mesmo tempo. Como é que você tem o olhar isso dentro da Alphahilt para o tratamento geracional? A gente falou isso bastante na palestra. O mercado tem uma dificuldade hoje grande de segmentar por gerações, porque cada geração são quatro, como você falou, ao mesmo tempo consumindo, quatro necessidades. E, ao mesmo tempo, você tem um produto que vai ao mercado. Então, a solução hoje está sendo você também linkar as pessoas do Interessa por Geração por Lifestyle. Por outro lado, caiu também aquele mito de que a geração mais nova, gerações mais novas, vamos falar assim, elas estavam não querendo mais consumir o imóvel, né? Estão querendo só fazer o uso fruto e tal. Isso não está se refletindo mais. O que está se refletindo é a geração, as gerações mais novas entrando no mercado devagar, mas estão entrando. Qual que é a média de idade lá dos produtos da Alphah? Sempre lembrando que a Alphah foi incorporadora de alto padrão, né? Conta um pouquinho só. É, por ser alto padrão, por ser metragens maiores, a gente tem um público acima de 40 anos como majoritário. Entretanto, 25% hoje das vendas estão ocorrendo numa geração entre 23 e 33 anos, próximo até dos 30. A gente tem produtos menores, mas são produtos muito bem posicionados que acabaram atingindo bem essa geração. Legal. Outra coisa que eu aprendi muito nesse Conecta, né? É como a gente está errando no perfil, né? A gente faz muitas reuniões de pessoas, identificam as pessoas e vai à agência e faz pesquisa e quando chega lá, o empreendimento está pronto. O que acontece? Bom, até não são casos engraçados. Eu falei na palestra e conto um caso aqui emblemático. A gente fez um empreendimento maravilhoso na Vila Madalena, estúdios e dois dormitórios, e a gente está olhando um público que está chegando para long stay, principalmente long stay, acima de 50 ou 60 anos, que são pessoas que já, os filhos já cresceram, já saíram de casa, eles estavam em apartamentos grandes e eles querem agora a comodidade. Então, eles compraram os apartamentos, o alugam os apartamentos, com todas as comodidades, com limpeza, com decoração, etc. E eles querem viver com mais conforto, muito conforto, mas menos dor de cabeça, menos custo. Então, acho que a gente está, esses insights, né? E outro insight importante que a gente está tendo ao longo daqui, ao longo dos dois dias, né? Hoje a gente está aqui no segundo dia, é a questão do público comprador, né? A gente tinha uma máxima no mercado imobiliário que o público comprador estava aí numa isócrona de cinco minutos, né? Como é que você vê isso? Isso mudou totalmente. É engraçado, hoje 25% do nosso público comprador está fora de São Paulo, por exemplo. Então, como é que a gente vai saber? A gente tem que analisar muitos dados agora para a gente poder direcionar bem, mas 25% vem de fora de São Paulo. E a zona primária, que sempre foi nosso carro-chefe durante tantos anos, hoje eu acho que está muito disperso e a gente tem um trabalho maior. Graças a Deus tem o digital que resolveu nos ajudar, senão a gente estava perdido. Outra pergunta era essa, né? Como é que a tecnologia está ajudando a encontrar esse cliente que é um empreendedor, empresário do Piauí, por exemplo, que quer comprar um ponto aqui em São Paulo? Total, total. O digital é a ferramenta que revolucionou o mercado imobiliário e cada dia mais com o melhor uso. E com essa ferramenta a gente consegue segmentar por lifestyle e independente do lifestyle, se ele está no Piauí, está na Argentina ou está em São Paulo, a gente consegue atingi-lo. É fantástico, realmente, o efeito que está sendo, a revolução que está acontecendo. Parcerias, né? O canal de parcerias, como é que você vê ele? Justamente, a gente estava comentando aqui antes da entrevista, hoje a ascensão dos canais de parceria é incrível. Então, cada dia mais, né? E as pessoas também querem, depois da pandemia, todos os profissionais querem mais liberdade, mais uma forma de trabalhar e a parceria está crescendo a cada dia e sendo fundamental para o sucesso do mercado imobiliário. Legal, Doxos. Obrigado. Está aqui com a gente mais um ano. Obrigado a vocês. Sempre um prazer. Valeu.